Termina na próxima sexta, dia 14, o prazo para as inscrições ao projeto Aprender a Pensar do Programa de Referência e Inclusão Social. Uma ótima notícia é que são para novos alunos. Bom, estamos aqui então bem no pátio que dá acesso aqui às salas do programa Aprender a Pensar e aqui ao nosso lado a professora Débora Diva, ela que é coordenadora do PAP. Iniciamos mais um semestre falando desse programa, né professora, que já é uma referência dentro da PUC Goiás, né? Isso, nós estamos aqui no projeto Aprender a Pensar há 26 anos e nós trabalhamos com o quê? Com crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos, num trabalho comunitário, é um projeto que pertence a um programa maior que é o PRIS, Programa de Referência e Inclusão Social e a nossa clientela são crianças e adolescentes que têm um desempenho escolar médio, superior e superior. Bom, professora, e as matrículas já estão abertas, quem quiser pode fazer essas matrículas, como é que funciona isso? Isso, nós estamos com as matrículas abertas até na próxima sexta-feira agora, onde você deve procurar o nosso projeto aqui na PUC, é um projeto gratuito que visa desenvolver a capacidade de inteligência, a criatividade, a tomada de decisão e o respeito ao outro. São ideias do cotidiano, não necessariamente ideias acadêmicas. E isso é um trabalho de verbalização, onde os interessados deverão nos procurar aqui na área 4, bloco C, na sala do projeto Aprender a Pensar, das 13 às 17 ou das 8 às 11, para que no período contrário ao estudo da criança, da escola, ela possa vir uma vez por semana, uma hora e meia durante esse semestre, participar conosco no projeto Aprender a Pensar. Aprender a Pensar.